Vamos lá com a Daidouji. Urua Daidouji. Vai. Nem a Ikaruga que eu vi era outro personagem que esqueceu o nome. É muito personagem. Não consigo decorar. Não consigo decorar. Não consigo. Desculpa. Mulherão? Cadê minha Anzo? Espera aqui. E essa coisinha que quer bater em mim? Cadê? Toma. Nossa. Opa. Cadê? Opa. Opa. Cadê? Até você. Nossa. Quanto hit. Puta merda! Quanto hit. Essa ai já ta tomando furo, meu. Não. 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 É difícil. Eu quero ativar aquele poder lá, aquele poder ali, eu não consigo, o que? Ah, esquece, vamos tentar outra coisa, vamos tentar outra coisa, vamos lá bater nas... Olha a Ribiri ali ó, vai cá Ribiri. Eita eu! Tome Ribiri, vai. Cadê Ribiri? Poxa! Nossa, olha quanto hit! Travou! Passa aí! Inscreva-se! Acabou. Não, Peanut! Tomeira! 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 Chega! 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 Tamanho simulhão, 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 mulherão, puf, foi bom, não pode dizer que foi ruim, foi bom, mais ou menos, é, eu tomei o couro, a riba ficou em segundo, não sei porquê, ah, fazer o que, né, vai, difícil, hein, difícil.